Deixo isso com você, então. Faça o lugar brilhar. Começarei o trabalho imediatamente. Em um dia, terei chamado a equipe que retocou a residência do almirante. São os melhores especialistas da região. São altamente habilidosos. Não devem levar muito tempo, ao meu ver. Dois dias após começarem, os seus olhos apreciarão a sua residência restaurada, rejuvenescida, bela. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Quer saber? Mudei de ideia. Não estou a fim de falar de redecoração hoje, mas queria perguntar sobre outra coisa. Ficarei feliz de responder a qualquer pergunta sua, senhor. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti As renovações estão progredindo, Barnabas Basel. Soberbamente, senhor. Os estofamentos novos já foram feitos e tomei a liberdade de colocar aparatos onde o senhor poderá pendurar suas armaduras e armas, se há algumas que o senhor gostaria de exibir. Além disso, preparei alguns lugares onde novas pinturas poderão ser penduradas. E veja também, os trabalhadores que limpavam a adega fizeram uma peculiar descoberta. Acredito que seja algo do interesse do senhor. Se diz que tenho que ver, então vou agora mesmo, Barnas. No que posso ajudá-lo, senhor? Estou começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor. Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Temos esse vasto terreno. Talvez seja hora de deixar o pátio mais útil. Oh, claro. Certamente devíamos. Na minha opinião, senhor, devido à sua profissão, seria inteligente adquirir uma pedra de amolar e mesa de reparo de armadura. Seria um bom começo, não acha? Com os retoques gerais já prontos, eu aconselharia que o senhor renovasse o estábulo e o jardim. Então, às vezes tenho que preparar uma poção, mas não consigo achar as ervas que preciso em lugar algum aqui por perto. Bem, que sorte é sua, senhor. O Jardim Florido, que já foi de Madame Nina, esposa do Messier Bollius, parece o lugar ideal para cultivar ervas. Na verdade, é vasto o bastante para plantar até arbustos. Boa ideia, Barnabas Basel. Ter ervas ali me poupará horas de busca e colheita. A ideia é sua, senhor. Eu sou somente o humilde executor de sua vontade. Acredito que já teremos plantado as primeiras sementes dentro de dois dias. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Vamos deixar isso para mais tarde. Lembrei que tenho assuntos urgentes a resolver. Não há um menor problema, senhor. Estou aqui para servir quando o senhor desejar. Não há um menor problema, senhor. K Tá que pariu Minhas costas Aqui, gatinho, gatinho Quem imaginaria isso? Os cavaleiros vendendo vinho Enquanto um bruxo protege o povo Aqui, gatinho, gatinho Mas que palhaçada Estranho Há algo atrás desta parede, eu acho Um laboratório Deve ter sido de um alquimista no passado Minha outra Tchau, tchau. 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 Tchau.